Oi, 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 tudo bom? Quero contar pra vocês como é que foi o desmame da Fernanda. Hoje é o segundo dia que ela está sem mamar. Então, na quinta-feira, eu tirei no final da tarde ela do seio, porque ela tinha mamado o dia inteiro. Vocês acompanharam ali o dia que eu tentei fazer um desmame, né? Na verdade, era mais pra mostrar pra vocês como é que era o dia aqui. E ela acabou comendo naquele dia. Mas no outro dia, na quinta-feira, não. Ela ficou direto no seio, não queria comer. Então, chegou o final do dia, minha mãe veio aqui me visitar. Ela disse, Sara, tu mamou também tem uns dois anos e pouco. E eu passei coisa no seio pra te tirar. Porque chegou num ponto que a minha mãe não podia ir mais em lugar nenhum, que eu queria só mamar também. Então, ela achou que era necessário me tirar, e eu mamei até os dois anos. E ela disse, tu lembra de quando eu te tirei? Não, eu não lembrava, né? E ela disse, tu ficou traumatizada por causa disso? Eu disse, não. Então, ela disse, se tu quer mesmo tirar ela, tira ela de uma vez, passa alguma coisa no seio. Então, ela me deu a ideia de passar o café solúvel. Peguei, passei no bico do seio. E a Fernanda pediu pra mamar. Então, eu peguei ela no colo, levantei a blusa. Quando ela viu que tava escuro, assim, ela olhou, ela fez uma cara, assim, meio de... Não sei se era nojo, medo ou o quê. E eu disse, acabou o leite, filha. Acabou, não tem mais. E a mãe tem o dodói aqui, eu falei. Se eu fiz certo ou não, não sei. Mas eu fiz o que eu achei melhor. Ela não quis mais. Não quis mais pegar logo ali nas próximas horas. E eu pedia que é o Titi, Fernanda. Não, 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 não. Ela dizia, não, Titi, abô, abô. Eu até fiz um videozinho no final do dia, daí à noite, depois quando ela deu fome, ela comeu um ovo cozido. Confere aí. Fê, você tá comendo o quê? O que você tá comendo, meu amor? Hã? Ovo. Ovo. Ovo caiu. O que tá o seu potinho? Hum, você gosta de ovo, né? Mas siga bem, tá, meu amor? A Fernanda adora ovo. Vai, tchau, tchau. Ovo. Vai, tchau. E o Titi, meu amor? Titi. Acabou? Titi, acabou. Acabou. Não tem mais. Né? Você vai tomar pupu agora, né? Não, não é pupu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu sei qual é o seu segredo. Mas, mas que segredo? Eu sei que a Ladybug... Você é o amor. Não, meu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sério? Como você tá tagarela, né? Eu posso ganhar o ovo. Meu amor. Ovo. Come o ovo, meu amor. Não, mas se você não quer, ela come só o branquinho. Tô pronta pra sessão de fotos. Então tá bom, era isso. E amanhã a gente conversa, beleza? Beijo. Ai, eu com medo. É uma fofa, né? E naquela noite, ela acordou. E naquela noite, ela demorou mais pra dormir. Eu deixei ela ter bastante sono. Pra não ter tanto problema na hora de fazer ela dormir. Porque a Ladybug iria querer o seio pra dormir, obviamente. E ela chorou, chorou. Daí ela se jogava pra trás. Ela gritava. Pediu Titi, eu dizia. Acabou dela chorar e dizia. Ah, boa, 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 Titi. Ela dava muita agonia, assim. Muito, muita pena. Mas eu tive que ser firme e forte pra continuar no que eu tinha pensado pra fazer. Demorou uma meia hora, assim. Ela se jogava pra trás, chorava. Por fim, ela deitou, assim, aqui no meu ombro. Abracei ela. Eu acho que Deus deu uma paciência pra mim naquela noite. Que fora de sério, assim. E eu embalei ela, ela dormiu, pegou no sono, voltei ela a deitar. E ela acordou às quatro da manhã. E a minha água está pitando, bem na hora que eu peguei pra fazer o vídeo. Coisas da vida real. Pronto. Vamos voltar para o assunto. Tandona. Ela acordou às quatro da manhã, gritando que queria o Titi. E eu falei, não, filha, você não vai ganhar o Titi, porque o Titi acabou. Eu jogava pra trás, gritava um monte. Querida, me deu muita pena. Peguei, levantei, embalei ela de novo por mais uma meia hora. Daí ela pegou no sono. Quando eu deitava, ela gritava de novo. Daí meu marido pegou ela mais uns 15 minutos, embalou ela. E trouxe ela pra mim, que ela tá dormindo. Deitei e dormiu. Ela dormia até umas oito horas da manhã. Daí ela acordou, não queria comer. Não queria pule, não queria nada. Ela só pegou uma bolachinha na mão, deu uma mordidinha e não comeu mais. E aí começou meu desespero, porque a menina não queria comer. O que eu fiz? Fui lá na minha sogra. Diz, ó, vamos tentar dar mamadeira lá. Não quis mamadeira. Ela fez um arroz com nuggets, às 10 horas da manhã. E ela comeu meio prato. Come. Na casa da avó, ela come. E aí ela tinha muito sono. Ela acabou pegando no sono. Eu deixei ela pra dormir lá na minha sogra. Você vai me perguntar, por que você tá segurando a câmera na mão? Será? Mas é porque quebrou o meu tempé. Ó, desgraça. Já não basta o black point aqui? Já não basta o black point aqui? Eu ainda tenho que ficar segurando agora a câmera na mão. Quando ela acordou, minha sogra tentou oferecer mamadeira pra ela. Ela também não quis. Ela tava bem sentida. E quando eu cheguei pra pegar ela tarde, daí a minha sogra acho que tinha dado ainda mais um pouquinho de arroz, que tinha sobrado, esquentou. Ela comeu. Quando eu cheguei pra pegar, ela não me pediu o Titi. E geralmente quando eu chegava lá, era o Titi, Titi, Titi. Eu me arrancava quase a minha roupa que queria mamar. Trouxe ela pra casa. E ela comeu. Daí depois. Arroz de sushi que meu marido tá fazendo. Ela comeu a sopa que eu fiz. Ela comeu bolacha. 70 ml de mamadeira de toddy, toddy, que ela fala agora, toddy, porque ela vê os irmãos tomar. E eu acabei dando pra ela começar a pegar mamadeira. Depois eu vou tirando aos poucos o chocolate. E cenoura ralada, crua. Então, ela comeu bastante coisa. E eu fiquei muito contente. E daí ela dormiu em 5 minutos. Ela acabou dormindo no meu colo. Ela chorou um pouco. Também era meia noite e meia quando ela pegou no sono. E ela acordou às 6 da manhã. Mas porque tocou o celular. Porque senão ela não iria ter acordado. Acho que ela iria ter umas 8 tranquilamente. Acordou de manhã, com muito custo. Tomou 50 ml de mamadeira. Almoçou arroz com nuggets de novo. Porque as outras coisas que eu tinha botado, ela não queria. E comeu também cenoura crua de novo. E aí, agora, a tarde, ela foi na minha sogra, porque eu tô indo cantar o casamento. E segundo a minha sogra, ela comeu mais um pouquinho de arroz com carne lá. Eu fiz a feira, comprei umas frutas. E eu quero tentar dar as frutas que tinham acabado. E eu não tive como fazer nesse meio tempo agora dar fruta pra ela. Mas vamos ver, gente, como é que vai ser hoje à noite. Então, o próximo vídeo vai ser, provavelmente, amanhã. Contando como foi. Eu contei agora os dois primeiros dias. Desmamei na quinta. Na sexta, eu já contei como foi. E hoje é sábado, eu já contei como foi. Então, vamos ver como vai ser o domingo. Eu acredito que até na segunda ou terça-feira, ela já esteja dormindo à noite toda. Beleza? Oi, bom dia. Estamos no domingo. Desmamei ela na quinta. E de sábado pra domingo, ela jantou lá na minha sogra. Ontem, quando eu fui cantar o casamento, ela comeu macarrão, arroz e carne. E tomou 100ml de mamadeira. Coisa que nunca tinha acontecido. Enfim, chegou na hora de dormir. Começou o berreiro de novo por Titi, gente. Ela pede. Quando é hora de dormir, ela tem sono. E quando ela acorda. São os momentos que ela mais pede. Quando eu busquei ela ontem no casamento, ela botava a mão, puxava o sutiã, assim, desconfiada. Na minha sogra, ela não falou nada. Chegou em casa, é o Titi, o Titi, o Titi. Pra vocês verem que o costume dela era sempre quando tava em casa, ficava amando. E aí chegou na hora de dormir. Ela dormiu bem tarde. Era quase meia-noite de novo. E chorou bastante. E pedia mamãe. Ela na geladeira pedia cenoura. Daí eu cortei a cenoura. Ralei bem fininha pra ela. Ela comeu uns dois, três pedacinhos. Mas ela tinha muito sono. Então eu embalei ela aqui de novo. Deitei a cabecinha dela aqui no meu ombro. Embalei ela. Ela dormiu. E três e quinze da manhã ela acordou. Acordou, chorou, se a Titi jogava pra trás, que queria mamar. E eu embalei ela de novo. Até que ela dormiu. Botei e deitei. E era seis da manhã. Ela acordou de novo, chorando. Mas aí eu pensei, eu não vou levantar. Eu vou ficar deitada. E ela se jogava por cima de mim. E os meus seios estão muito doloridos. A gente tá bem inchado. E meu Deus, era uma dor imensa, assim. Dor de não amamentar ela. E dor de dor mesmo. E aí eu peguei e ela se virava de conchinha pra mim, assim. Com a cabeça aqui no meu peito, mas de costas. Daí eu batia na bunda dela, na bundinha dela, pra calentar ela. E ela dormiu. Dormiu em menos de cinco minutos, com toda certeza. Daí ela dormiu até agora. Até às dez. Deixa eu ver. Que hora é agora? É, até umas dez horas ela dormiu. Então, eu quero muito essa semana conseguir fazer ela dormir. Pegar no sono sozinha, na cama mesmo. Pra quando ela acordar de madrugada, ela mesma voltar a dormir. Isso eu tenho que conseguir ensinar pra ela agora. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. O que importa agora é ela continuar se alimentando bem. Ela acordou, ela não quis mamadeira. Ela pediu o Titi. Eu desconversei, disfarcei. E nós estávamos todos sentados na mesa. E ela viu as bolachinhas dela. Ela queria bolachinha dela. Dei um pouquinho de café pra ela, na colherzinha, né? Tá bem tranquila. Vamos ver como é que vai ser o almoço. Depois eu volto pra contar pra vocês. Bom dia. Abafo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bem rapidinho. Só pra gente bater um papinho, eu preciso fazer um desabafo. Segunda-feira, de manhã, sim, estou ainda de pijama, são oito e vinte e quatro. E eu preciso desabafar. Mamães que estão na mesma situação que eu, talvez vão se identificar. Talvez se você já passou, você também vai se identificar. É muito difícil desmame. Quando você tem leite e quando a sua filha ainda tem o costume de mamar. Mas eu descobri essa madrugada, e eu desde sábado estou notando que não era só um costume da Fernanda. Era um costume meu. Algumas vezes eu quase botei ela no seio, sem me tocar. E ontem à noite ela não jantou muito bem, não quis comer muito, não quis quase mamadeira. Então assim, é uma coisa muito nova pra mim. Porque nesse tempo todo que eu estou com ela, dos anos e cinco meses, que ela nasceu, ela sempre mamou. Não teve um período que não mamou, sabe? Então isso pra mim está sendo uma fase muito diferente, muito estranha. Perdão, que eu estou começando a ficar meio doente. E o que aconteceu essa madrugada? Ontem à noite eu estava com o seio muito cheio de leite do amorido ainda. Por três, quatro dias ainda está cheio, está doído. Embora não tenha mais estimulado pra tirar, ela pedia muito o Titi pra dormir. E aí estava a minha menina deitada comigo na cama, meu marido foi fazer o menino dormir. Ela disse pra ela, meu filho, a mãe está com tanta dor no seio, mas tem tanto leite aqui. A mãe, ela disse, dá pra ela só hoje? Ela falou, amanhã tu não dá? Veio uma menina de nove anos, né? Aí eu, meu, eu estava muito assim, eu já tinha chorado, porque eu tentava fazer ela dormir embalando, ela não queria, e ficava pedindo o Titi. Daí ela falava, Titi, abô, Titi, abô. E gente vê ela pedindo, é de cortar o coração. As pessoas estão aqui, a hora e a hora em volta, assim, ficam naquela, Oh, querida, dá muita pena, sabe? Dá muita pena mesmo. Porque eu acho que se o meu leite tivesse acabado do nada, eu acho que não teria sido tão doloroso quanto você ter leite e querer tirar. Aí o que aconteceu? Eu noto que, aparentemente, eu fiquei observando a senhora da noite, Poxa, tá na mesma coisa, ela come só com a minha sogra, mesmo sem o peito em casa, tá comendo, mas não... Como é que eu posso dizer? Ela pede muito ainda, tá numa, como diz a crise da abstinência, né? Eu pensei, não, eu vou ter que, eu vou tentar dar o peito pra ela, pelo menos pra se vaziar pra depois, de repente não vem mais leite. E daí eu acendi a luz do quarto, eu disse, você quer Titi? Titi, 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 ela dizia. Sentei ela no meu colo, tirei o seio, ela botou a boca e tirou. Não, 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 ela dizia, se jogava pra trás. Não, não, Titi é boa, ela dizia. E eu tava com o seio cheio de leite. Eu olhei pra minha filha, ela, mãe, ela não quer mais. Vem filha, vem mamar, eu disse, botei por outro lado aqui, ó. Não, 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 ela não queria mais. Daí também não forcei mais. E aí que de madrugada aconteceu uma coisa, que é aquele momento que eu tô me sentindo uma idiota. E vocês vão dizer, nossa, isso é sério, é bipolar. Não, não é, gente. Quem passa por essa situação que eu tô passando, talvez vai se identificar. Quem não, não vai entender. Mas enfim, ela acordou de madrugada, acho que era, devia ser três horas passadas. Ela dormiu perto da meia-noite de novo, meia-noite, meia-noite, um pouco. Quando eu vi, eu tinha enfiado ela na minha teta, eu simplesmente tava no automático da madrugada ainda. De pegar e botar, acho que eu tava tão cansada, assim, dessa estafa mental, de você ficar se regulando e querendo alimentar a criança, né, ver ela comer. Quando eu vi, ela tava grudada no meu seio, mamando. E aí eu, caiu minha ficha, poxa, gente, meu Deus, ela tá mamando, ela não era pra mamar. Gente, eu vou confundir a cabeça da menina, daí começou, que não sei o que, e já começou um monte de, ai, gente, o que vão achar de mim? Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui tentando fazer desmame, agora eu enfiei a menina na teta, o que que eu vou fazer? Será que eu conto, será que eu não conto? E é isso que eu estou aqui contando pra vocês, porque eu não acho certo eu querer pregar uma coisa, mostrar uma coisa que não é real, não é verdadeira. Eu, desde o início, quando eu decidi fazer o canal, era pra trocar figurinhas com vocês. Tanto tentar ajudar, quanto ser ajudada. E eu sou ser humano, tenho as minhas falhas, e eu quis falar isso pra vocês. Ela tá ainda dormindo, desde as 3 horas, 3 e pouco da manhã, ela ainda está dormindo, ela não acordou mais. E, quando eu me toquei que eu tava com ela no seio, eu não tive coragem de tirar ela. Porque ela já tava mamando aquele jeito, entendeu? Já tava ali. E resultado, agora eu estou com o seio vazio, e o outro explodindo. Tá bem lindo. Bem lindo. Aí você vai me perguntar, mas o Sarah, você desistiu do desmame? Não, não desisti. Hoje, quando ela acordava, ofereci outras comidas, vou dizer, continuar dizendo que o leite acabou. Porque ontem à noite, quando ela estava acordada em sã consciência, ela não quis o seio. Tanto que eu botar a boca, ela não quis. E, dormindo na madrugada, acho que o organismo dela ainda tá acostumado a acordar pra querer mamar. Então, eu vou tentar me manter firme hoje durante o dia. Fingir que nada aconteceu. E vamos ver como ela vai reagir quando ela acordar. A princípio, eu vou continuar firme pra ela não mamar. Foi um descuido meu na madrugada de inconsciente, meio dormindo, sei lá. Porque se eu tivesse bem recordada, eu não tinha dado, tá, meu? Firme e forte ali. É isso. Vamos ver quando ela acordar como é que vai ser o dia. Eu me sinto meio derrotada e meio feliz. Se ela só mamasse uma vez por dia, beleza. Mas eu sei que se eu liberar agora, ela vai continuar só querendo mamar e não vai mais comer nada. Então, vamos firmes nesta... Bom, gente, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que ela já tá desde quinta-feira sem mamar. Fora o episódio desta noite, que foi inconsciente de eu botar ela no peito e ela mamar. Porém, ela acordou, não pediu seio, comeu uma banana amassada, que muito tempo que ela não aceitava frutas. Ela almoçou teoricamente bem, tomou uma mamadeira já tarde. Quero fazer uma conclusão disso tudo, tá? Que às vezes é mais sofrimento pra nós, mãe, o desmame, do que pra eles. Mas eu quero dizer que foi muito bom trocar a experiência com vocês. Eu recebi muito carinho, muitos recadinhos de mães me dando força e contando as suas histórias de como fizeram. Quer dizer que eu fiquei muito emocionada e muito feliz de não ter sido atacada, porque o bullying materno tá aí, né? Eu sei que talvez muitas viram os meus vídeos e acharam, assim, o cúmulo que eu estou fazendo. Embora elas não vivam a minha vida, né? Não saibam o que eu passo aqui dentro de casa e como é a minha rotina com a Fernanda. Deixo esse julgamento pra lá e sei que estou fazendo o meu melhor, assim como todos vocês fizeram, tenho certeza. Então, cada um vai achar uma maneira, um método de desmamar. Eu já falei mil vezes em todos os vídeos o porquê que eu desmamei, tô desmamando ela. Eu estou também, resumidamente, com um seio pequeno e um seio grande, porque como essa madrugada escapou, deu dar de mamar pra ela, ela almoçou o seio direito, então o esquerdo está ali, ó, siliconado, digamos assim. E o outro está um ovo estralado. Eu espero que seque, que eu fique com o peito normal novamente, mas senão eu vou ter que tirar com a bombinha alguma coisa pra esvaziar ele um pouco. O processo está se levando, ele foi muito mais demorado do que eu imaginava, porque eu achei que, tipo, em duas, três noites, ela já estaria dormindo a noite toda, que ela já não iria mais lembrar de pedir o seio, que ia ser tranquilo, foi um pouquinho mais complicado. Mais pra frente eu faço um vídeo, se eu achar que tem que ter mais algum complemento, mas eu quero que vocês entendam que cada mãe é única, cada filho é único. Eu tive três experiências totalmente diferentes, tanto é que essa está sendo muito mais difícil pra mim do que as outras duas. E eu sei que vai passar, eu sei que é uma fase que a gente vai superar, ela está super bem, está tranquila, ela só quando está com sono, muito sono, ela perde. Então aos pouquinhos ela vai esquecer e vai compreender e vai voltar a comer as coisas boas e saudáveis e eu vou também caprichar um pouco mais nessa parte de introdução alimentar dela. Conforme for, se tiver alguma dica, alguma coisa, eu passo pra vocês. Desculpem a minha voz destruída, mas é que eu estou começando a ficar gripada. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito, 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 muito obrigado por toda a força, por todo o apoio. Está dando certo, vai continuar dando e vai dar tudo certo no final, beleza? Espero que tenham gostado, um beijo e até mais. Tchau, tchau.